Nós não fazemos apenas uma carro, nós fazemos carro, carro mesmo. É isso que a gente quer mostrar, enfim, que tem carro e tem carro mesmo. Essa nova campanha, ela vem aproximar a marca do consumidor de uma maneira mais humanizada. Eu sou um engenheiro da Volkswagen, um engenheiro brasileiro que está apresentando a fábrica junto com o engenheiro alemão. E aí ele tem uns errinhos de português que no último que ele dá eu acabo ficando meio nervosinho com ele. E aí dá a brincadeira final da propaganda. É nós, não somos nós, é nós na fita, todo mundo fala assim. Quando a gente junta essa engenharia alemã com o jeito brasileiro de fazer automóveis, a gente tem realmente uma mistura muito boa. E o que a gente retrata no filme é exatamente isso, né? Um brasileiro e um alemão conversando na linha de produção, realçando todos os valores que estão por trás da marca Volkswagen. Essa campanha é feita por dois filmes. A produtora desse filme é o Dois Filmes. Quem está fazendo a direção é o Fernando Meirelles. O Fernando acabou ajudando muito dentro do processo. Ele esteve lá na fábrica, olhando as locações, como ele poderia explorar, o que ele poderia criar dentro dos roteiros. E ele acabou chegando numa solução muito interessante. E os filmes acabaram ficando muito engraçados. O que ele mais gostou em mim foi que eu não levo o menor jeito com a câmera. E como é o papel de um engenheiro, que fica meio desconfortável com a câmera, eu fico naturalmente desconfortável. As filmagens foram feitas em dois lugares. Na fábrica da Volkswagen. E no estúdio da Dois Filmes. A parte que eles passam no carrinho, passando pela fábrica, é feita na própria fábrica mesmo. A parte em que eles estão na sala de design, é feita em estúdio. E toda aquela parte atrás do vidro, onde você vê a fábrica do lado de fora, é uma aplicação em post-produção. Deixa eu olhar, você é rigorosa. E eu sei rigoroso mesmo. Isso não é isso. Mas, tem que mais. Que rigorosa. Não há dúvida nenhuma que, enfim, o humor é uma das grandes ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso. As pessoas tendem a prestar mais atenção à sua mensagem. Elas realmente precisam de momentos de descontração. Por isso, então, o humor é a receita ideal hoje para se comunicar. Ficou muito engraçado. Vale a pena ver. Enfim, é muito divertido. Ficou bom, né? Ficou bom, né?